A alegria dos festejos juninos, Aravantu 2019, o São João de Arapiraca. Arraiás comunitários, concursos de quadrilhas e shows animam a cidade. O prefeito liberou a festa em 15 comunidades específicas que passaram através de edital. O mais bonito dessa festa acontece nas comunidades, acontece com as pessoas que recebem esse recurso que é disponibilizado pela prefeitura de forma equilibrada, através de edital e da forma como manda a lei de recursos públicos. E aí a gente tem essas comunidades que se organizam e se mobilizam para uma festa linda. Então aqui nós estamos para apoiar essas festas e dar esse suporte que a prefeitura ultimamente tem dado. Isso tudo está acontecendo com o envolvimento de todos da prefeitura, da imprensa, principalmente das comunidades rurais e urbanas que trabalham a cultura de São João. Tudo isso engrandece a cultura de Arapiraca, que é isso que nós queremos para o povo arapiraquense. É isso que nós queremos.